e vamos seguir o conteúdo aqui falar de bebida hoje né primeiramente já tem um vídeo aqui de FEG tá vou trazer os conteúdos aqui ontem né eu falei aí aqui na comunidade ou seja interagir com a minha comunidade aqui no canal coloco música de fundo nos vídeos 112 votos aí 24% sim e 76% não até o momento deixarei aí né vamos ver se vai dar uma equilibrada ou realmente a rapaziada não quer que coloque se realmente não quer coloque uma música bem suave em baixinha de fundo a gente segue assim mesmo que é que o intuito é passar a informação como ela é sem sem muito berecutivo vamos lá aqui a rapaziada aqui do exército né junte-se ao futuro criou uma capa bonitinha sobre babydodge tudo mais então vou usar aí na capa do vídeo ficou bem bonita mesmo gostei tá e sempre o que puder me marca mesmo estamos junto aí né porque isso aí é top isso que é comunidade em momentos difícil e também em momentos aí de grande progresso agora sim vamos falar de babydodge coin no dia de hoje já sendo bem objetivo e direto um milhão seiscentos e vinte e seis mil cento e dez aí é seguidores aí né tá aqui a babydodge falou aqui de uma conquista em relação a swap eu não estou muito engajado sobre as funções que lá tem a gente em breve aí vai vai tá fazendo esse engajamento aí para tentar passar todas as informações mais parece que a conquista é extremamente importante aí ó um número expressivo dando a entender que a sua até o momento está dando certo mas esse vídeo aqui tem que fazer juízo ao título do vídeo e por que eu falo isso porque a gente sabe que babydodge coin recentemente aqui em tweets e resposta recentemente comentou lá né porque se pediu aí um meme relacionado a queima né ou seja alguém manda um meme relacionado a queima aí né porque eu vou realizar uma queima né mas vai queimar o que não geralmente ele queima o BNB e foram uns exatos 500 milhões de dólares né que a gente tá falando de 500 milhões de dólares aí em BNB extremamente eliminado aí do supply circulante muitas pessoas passou aqui inclusive tô que está fez um meme aí mas sempre com aquele intuito de botar em uma uma formigada em cima e babydodge coin logicamente evidentemente passou por aqui e colocou aquela cara dele lá né tá aqui também muita gente passou por aqui mas se a gente voltar aqui babydodge coin colocou essa cara aqui agora você percebe a magnitude a importância de babydodge babydodge ele é líder BNB mas ainda ele não ganhou oportunidade na BNB pois seu supply é extremamente preocupante isso aí pode desencadear problemas lá dentro da plataforma assim como outras ou seja é um bom momento né esperar a equipe realizar logicamente uma boa queima aconteceu uma boa redução para que junte um bom momento aí né junte um bom bom sentimento tá e nisso aí muita gente vai querer voltar para o projeto grandes baleias vai querer adquirir vai fazer o preço naquela aquela subidinha que a gente gosta bem expressiva mesmo e né plataformas vai colocar a cereja do bolo aí que vai ser a listagem a gente sabe que isso acontece é desse jeito mesmo aí quando tem rixa né rixa aí que eu falo quando tem treta né quando o projeto quer e o cara também quer mas não pode porque não dá tá para você ver aí babydodge colocou essa imagem expressiva e agora paine-se tem vários perfil né em referente a país tem baile se BR né PT BR tem baile se é lá o s e também tem baile se espanhol né que é aqui que a gente vai atacar essa baile se espanhol aqui ó o que que a baile se espanhol postou né logo depois eu vim se eu não me engano aqui eu não sonhei ouvir olha só que coisa louca isso e quem postou isso não foi babydodge vamos voltar lá no dia 12 babydodge quem postou em relação a bairro tô falando que a gente olha tudo a gente olha tudo já opa uma coisa de errado não tá certo aqui né e vai nesse espanhol foi lá pegou pegou a animação que babydodge quem colocou e usou certa forma aí deu certo né mas como a galera aí do exército babydodge quem tá bem sossegadinho nem percebeu nem percebeu mesmo passou despercebido mas eu eu tô de olho em e a gente aqui no decripto News vai continuar de olho a isso né vamos descer aqui responder o comentário da galera aqui ó comentário automático pela votação dos membros aqui do canal foi proibido tá um abraço para DJ um abraço aqui para o Antônio um abraço para coxinha tamo junto tá descendo aqui um abraço para Ednunes lendário absoluto Eric games também né o Lucas estamos junto Renato também Brás e que agora é brise brise é lua seu comentário é sempre importante comente próximos vídeos estamos junto fui